Estamos aqui na Secretaria de Finanças de Teixeira de Freitas para falar sobre IPTU. Estamos com o secretário Anderson Carlos Riva, que vai nos trazer as informações do IPTU para esse ano de 2022. A que se destina esse imposto municipal? O IPTU é a ferramenta que o município dispõe para angariar fundos para poder investir no próprio município. É importante isso daí. É importante que o cidadão teixeirense saiba a importância que esse imposto tem para o município. É através dele que a gente consegue dar mais infraestrutura, a questão de saúde também, já que o município pega esses recursos próprios e pode empregar, tanto na educação como na saúde e principalmente na infraestrutura. Então o cidadão tem que entender que isso é muito importante. Não é só um imposto que ele paga por pagar, não. É ele dar meios para o município investir melhor na cidade. Agora, quais são as grandes dificuldades referentes ao IPTU? A gente sabe que essa é a principal fonte de renda do município. Mas o que acontece com a situação do IPTU aqui em Teixeira de Freitas? Bem, Márcio, o IPTU não é a principal fonte de renda. Ele é aquilo que o município pode aumentar ou diminuir com as ações que ele faz. A maior dificuldade é aquilo que a gente atravessa nas dificuldades financeiras. Por exemplo, o pai de família às vezes está passando um aperto, torna difícil às vezes pagar o IPTU. Mas a pessoa consciente sabe que ele pagando o IPTU, ele tem uma qualidade de vida melhor até para ele e para a família dele. Por exemplo, uma rua cheia de buracos, sem investimento, digamos, em esgoto, ela traz um problema muito sério para a família. E quando o cidadão honra com o compromisso de IPTU, ele acaba contribuindo para que o município possa solucionar esses problemas. Eu vejo às vezes a pessoa não quitando o IPTU e às vezes reclamando que a rua dele está esburacada. Eu acho que a nossa contrapartida como cidadão é o seguinte, nós temos as obrigações. Nem sempre os nossos direitos são ouvidos, mas uma forma de se cobrar bem os nossos direitos é manter as nossas obrigações em dia. Então, eu sempre falo com o cidadão o seguinte, vamos tentar manter a nossa obrigação em dia para a gente poder cobrar o nosso direito. É muito bom quando a gente fala assim, ó, meu carro está todo pago, eu posso cobrar o meu direito. A minha casa está com o IPTU toda paga, eu posso cobrar o meu direito. É assim que eu acho que deve ser o pensamento de todos. Teixeira de Freitas, o ano passado, teve uma média de 40% do IPTU lançado, recebido. Isso não é muito alto, isso é muito ruim. Porque quando a gente pega e começa a lançar as receitas de IPTU, a gente acaba fazendo, de uma certa forma, um gasto, um cálculo de gasto em cima disso. Então, quanto mais o cidadão honra com o compromisso, mais o prefeito pode investir na cidade. Agora, para a gente encerrar aqui essa entrevista, Anderson, o valor do IPTU equivale a que porcentagem do valor do prédio ali? Veja bem, Márcio, esse cálculo, ele é um pouquinho mais complicado. Por exemplo, as pessoas que, é sempre pelo venal. Mas, vamos supor assim, um lote hoje, sem muro, aonde cria mato, ele dá mais trabalho para o município, digamos assim, para manter, ele paga um IPTU mais caro. Então, tem alíquotas que vão de 3%, 2% em cima do valor venal. As pessoas que têm lotes, que mantêm o lote limpo, elas pagam menos IPTU. Aquelas pessoas que têm lotes, que deixam ele com mato, reservatório de lixo, ela acaba sendo mais cara para o próprio cidadão. O interessante é ter um lote que, de repente, não construiu ainda, ser murado. As pessoas podem procurar o nosso departamento aqui do saque municipal. Eu murei meu lote, o IPTU dele vai cair. Existem também os seguintes bairros. Cada bairro tem um tipo de valor venal e valor de IPTU diferente. Por exemplo, vou citar um exemplo rápido aqui. Se você tem o seu lote virado para uma rua X, pode ser que seja mais caro do que o mesmo lote do seu lado virado para a rua de trás, vamos supor. Então, tudo isso interfere no valor. Lembrando que as pessoas que têm qualquer dúvida em valor, elas podem procurar o saque aqui e pedir uma revisão. Isso daí é direito de qualquer cidadão. Meu IPTU veio alto demais, eu não estou entendendo. Pode procurar o setor saque e se informar que vai ser todas as informações passadas para ele. Esse ano, nós lançamos o IPTU, nós tivemos uma troca de sistema, o que atualizou alguns dados. Então, vão ter pessoas que vão receber o IPTU menor, vão ter outras pessoas que vão ter o IPTU maior. Fora a correção normal que tem, por lei, tem que ter. Mas, qualquer dúvida, o cidadão pode procurar sempre o saque municipal e se informar. Anderson, muito obrigado por nos conceder essa entrevista. Eu agradeço, estou às ordens. Eu quero futuramente, em breve, a gente possa fazer uma nova entrevista, já anunciando o refis para a população de Teixeira de Freitas. Eu agradeço sempre o apoio que vocês nos dão. É isso aí, eu conversei com Anderson Carlos Riva, ele que é secretário de Finanças de Teixeira de Freitas, falando sobre o IPTU. O que é o IPTU? A importância desse imposto para o município e para os cidadãos. Márcio Barney, para o Abrólios Acontece. Márcio Barney, para o Brasil. Márcio Barney, para o Brasil. Márcio Barney, para o Brasil.